Gente, hoje a aula, então, é sobre proteção social promovida pelo Estado, tá? A gente vai fazer aí uns apontamentos em cima da apostila que vocês vão ler todo o capítulo, tá bom? São somente alguns apontamentos. Então, a preocupação com a problemática da pobreza e da exclusão social está associada com o surgimento da sociedade de mercado, tá? E, obviamente, com o capitalismo. Ambos emergiram na Europa Ocidental num período conhecido como Modernidade, que vai aproximadamente do século XVI ao século XIX. Foi nesse momento que começaram a aparecer, de maneira significativa, os pobres, indivíduos que vagavam nas cidades e, entre elas, em busca dos meios de sobrevivência. Durante esse período um pouquinho anterior, na Idade Média, esse fenômeno era pouco sensível. As pessoas não se preocupavam com a quantidade de pobres, tá? E nós tínhamos três extratos na sociedade. O clero, vocês viram isso no ensino médio, tá bom? Os senhores. E também os trabalhadores das terras dos senhores, que eram os servos. Bom, eles eram subordinados e viviam nas terras dos senhores, tentando, né, prestar algum serviço, cultivar terra, cuidando dos rebanhos e até de atividades domésticas. Eles tinham o direito, né, de utilizar parte dessas terras. E nessa divisão de trabalho servil, dentro das próprias famílias e comunidades, eles tentavam garantir a sua sobrevivência. Então, ainda que em níveis bem bastante alimentares, a gente pode dizer que os servos, à custa de trabalho e exploração, eles não eram considerados tão pobres assim, né? Mas havia, contudo, outro tipo de pobre nessa época, né? Eram indivíduos que, por razões diversas, em alguns momentos, em subordinação, desobediência ao clero e aos senhores, eles não encontravam lugares nos feudos. Então, a fábula de Robin Hood, que vocês também conhecem, né, representa muito bem essa situação. Eram homens, mulheres, crianças, velhos, né, que viviam à margem do sistema. Eles viviam em bosques, escondidos na floresta, eram terras que eram coletivamente utilizadas ao longo das estradas, praticando assaltos ou pedindo esmolas. Essas pessoas não eram objeto de qualquer preocupação por parte do Estado. As suas práticas eram combatidas, inclusive com muita violência, pelos cavaleiros do feudo. Acaba que, nessa época, começa a ocorrer a transferência de grandes massas de pessoas do campo para as cidades, que estavam começando a se constituir, né? Elas estavam se multiplicando e crescendo. E, com isso, importantes mudanças vão acontecendo, né, nas formas de relação de trabalho. Então, a gente pode dizer que, entre o século XVI e XVII, aumenta muito a circulação de pessoas na Europa. Na verdade, aumenta a quantidade de pessoas e a circulação destas, em busca de trabalho. E já tinha uma espécie de êxodo rural, a gente pode falar, né? Porque eles estavam realmente migrando dos campos e indo para as cidades. Só que não tinha trabalho para todos. Então, na Inglaterra, por exemplo, o governo começou a se preocupar um pouco com isso e editou algumas leis, chamadas leis dos pobres, com o propósito não só de proteger essas pessoas, mas também de controlar as supostas ameaças que elas fariam, né, para as pessoas, do tipo crimes, proliferação de doenças, devido à questão da higiene, né, e uma degradação dos bons costumes. Então, a primeira lei dos pobres foi editada ainda no reinado de Elizabeth I, tá? E outras foram se sucedendo. Na própria Inglaterra, mas também em outros países da Europa, né? Bom, essas leis obrigavam ao trabalho, tá? Todos aqueles que representassem, assim, ou algum perigo para a sociedade e tivessem condições para trabalhar eram obrigados a trabalhar, tá? Bom, o objetivo era aliviar a situação de miséria, tá bom? Mas também havia um outro tipo de ajuda. O governo dava um pouquinho de alimentos, havia uma distribuição de alimentos e até uma complementação salarial para essas pessoas, tá? Uma espécie de renda mínima. Bom, a emergência do Estado moderno, então, é, portanto, uma condição essencial para o surgimento de políticas das chamadas proteção social, né? A gente tem esse tipo de políticas de proteção social iniciando justamente nessa época. E aí vai se consagrar depois como políticas sociais, né? Observemos que com a intensificação da industrialização do século XVIII e XIX, a questão da pobreza acaba se agravando, né? A vida dos trabalhadores começa a se transformar, né? O sustento das famílias não depende mais do que eles plantam e do que eles produzem, mas sim uma nova condição, o assalariamento. Então, a comida, a habitação, as vestes e tudo que fosse necessário sobre a vivência deveria ser obtido por meio de ganhos auferidos com o trabalho assalariado. E onde que a gente conseguia trabalho assalariado? Nas fábricas, né? Talvez primeiro em corporações de ofício e depois nas primeiras fábricas. Então, ao longo do século XIX, as leis dos pobres foram sendo abolidas lá na Europa, tá? Elas começaram a cair em desuso por conta da difusão do mundo capitalista. Então, as ideias de Adam Smith e David Ricardo começaram a pregoar que as pessoas não podiam receber tanta ajuda porque senão elas não iam querer trabalhar. Então, se acreditava que essas ações do Estado de proteção tendem a inibir o interesse pelo trabalho. Alguns pensadores da época chegavam, inclusive, a dizer que a pobreza e a miséria decorriam da incapacidade das pessoas, da incompetência e até da indolência. Essa tese também foi muito divulgada pela igreja protestante que identificava a prosperidade nos indivíduos como um indício da graça divina. Então, aquele cara que tinha sucesso ele era tocado por Deus, né? Quem morria na miséria não tinha sido agraciado por Deus. Bom, vamos avançar um pouquinho vocês vão ler com mais atenção essa parte na apostila, tá? O próximo apontamento que eu tenho pra fazer é sobre justiça. Justiça é mérito ou é necessidade? Então, o conceito de justiça ele não se fundamenta em critérios objetivos ou racionais mas em princípios éticos e morais. A sua definição resulta de um juízo de valor determinado de modo subjetivo. Por essa razão, a definição de justiça tem variado ao longo do tempo em função das ideias predominantes do pensamento social e dos conflitos que vão aflorando em determinados momentos da história. Bom, e nesses momentos sempre a questão da riqueza da distribuição que acaba levando o direito pra um lado ou outro. Pros nossos amigos liberais a justiça social tem por fundamento mérito. Então, o direito a receber algo deve responder a um esforço anteriormente realizado. Se você não se esforçou você não recebe. Segundo esse princípio, portanto, a justiça é feita quando é dado a cada um conforme o seu mérito. A gente já viu a questão da meritocracia em outra aula, tá bom? Vocês deem uma lembrada nisso aí. Ao princípio do mérito se opõe, por sua vez, aquele que se fundamenta na ideia de necessidade. Então, justiça como necessidade. Ou seja, justo é aquele sistema ou ato que distribui benefícios segundo as necessidades de cada um. Ou seja, tenta fazer uma certa satisfação mínima das necessidades básicas de todas as pessoas. com base no princípio da necessidade e a partir das lutas operárias pela redução da jornada de trabalho que não possuía qualquer regulamentação, tá? Vai ressurgir ao final do século XIX os sistemas de proteção social. Então, além do interesse dos capitalistas em conter a expansão do nascente movimento operário, de ideologia até socialista na época, também contribuíram para esse fato o próprio amadurecimento do capitalismo industrial e a sua necessidade de maior e melhor organização. Então, a gente pode pensar que há uma tendência muito mais da justiça como necessidade do que como mérito. Bom, um outro tópico, gente, avançando aí na apostila. As origens do Estado de bem-estar social. Em 1941, plena guerra, tá? Para quem não lembra, o governo britânico encomendou um estudo para a reforma do seu sistema de proteção social que funcionava até muito bem. O produto desse estudo deu origem a uma nova configuração de seguridade social que propunha a extensão da proteção social para praticamente todos os residentes naquele país. Um sistema de pensões se complementava com o Serviço Nacional de Saúde e políticas de pleno emprego. O que eles fizeram foi uma fusão dessas três coisas. Bom, essa ideia foi se propagando rapidamente pela Europa e vários países começaram a imitar esse modelo que estava dando certo. A gente pode se localizar no tempo entre décadas de 40 e 50, 1940 e 1950. E aí, isso acabou virando um modelo de política social, de proteção social para todos os países da Europa. E isso dá origem ao nosso conhecido Estado de Bem-Estar Social. Bom, o que é um Estado de Bem-Estar Social? Ele é aquele que assume a proteção social de todos, todos os cidadãos, patrocinando ou regulando fortemente os sistemas de saúde, educação, habitação, previdência e assistência social. Tenta ainda dar uma normatizada nas relações de trabalho, na questão de salários e tenta garantir renda para aqueles que não conseguem renda por algum motivo. Bom, tem alguns modelos e alguns tipos de como que a gente categoriza Estados de Bem Social. Na apostila tem vários, eu vou falar aqui um para vocês, tá? Então, os Estados de Bem-Estar Social eles podem ser universalistas, corporativos ou residuais. Universalistas, eles vão atender a todos sem distinção. Os modelos de Bem-Estar Social corporativos vão ser restritos a determinadas corporações de profissionais. Então, eu vou ter algum privilégio para médico, para advogado, para engenheiro e por aí vai. por exemplo, residuais, quando eles são focalizados somente em alguns beneficiários dessa sociedade. Então, a gente vai ter geralmente nas residuais os mais necessitados. Então, eu vou tentar atender grupos de idosos, desamparados, grupos de crianças em situação de risco, quem está desempregado e por aí vai. Bom, os Estados de Bem-Estar Social na nova ordem mundial. Então, no final da década de 70, a gente está avançando aí na linha do tempo, o Estado de Bem-Estar Social foi colocado sob forte questionamento. Contribuíram para isso fatores como envelhecimento da população mundial de um modo em geral. Reduziram-se as mortes ao nascer e o prolongamento da vida via melhoramento da medicina. Então, com isso, os gastos com aposentadorias e pensões, obviamente, que foram aumentando. Ao mesmo tempo, a gente tem o processo de redução de postos de trabalho, motivada pelas inovações tecnológicas. Então, aquela ambição que se tinha desde a época de Taylor, Ford e Fayol, de que o trabalho pesado vai ser feito de outra forma e as pessoas vão ter, então, mais tempo de viver, não está, assim, se comprovando hoje. O que a gente tem muito é desemprego mesmo e pessoas sem poder ter uma ocupação que gere renda. E a maioria das pessoas pegam mais de um trabalho, inclusive, então, a questão do tempo continua sendo bem reduzida. Bom, no final da década de 70, a economia mundial entrou em crise, para quem não lembra, a gente teve problemas em relação ao petróleo, tá, e as reduções das chamadas taxas de crescimento econômico. Então, a era da regulação pelo Estado foi substituída pela era da regulação pelo mercado. Está lá na apostila, vários índices para vocês darem uma olhada, né, que eu acho que é necessário para complementar aí a nossa aula de hoje. Bem, ainda que o Estado de bem-estar tenha sido o maior responsável pelas excelentes condições sociais de vida nos países considerados mais desenvolvidos, tomemos como exemplo a maioria dos países da Europa, né, é fato que aqui na América Latina esse modelo jamais atingiu a sua eficácia, tá, a gente nunca teve os mesmos graus de cobertura e generosidade no Brasil e nos demais países da América Latina. Então, ele deu muito certo na Europa e aqui não chegou a amadurecer, já foi cortado, né. Bom, as políticas de proteção social no Brasil, vamos dar uma retomada nisso. O drama social observado no Brasil atualmente reflete em grande medida a nossa própria história e a história das políticas sociais aqui no nosso país. Então, especialmente que nos primeiros 40 anos de industrialização e de modernização, apenas algumas categorias de trabalhadores podiam contar com determinados direitos e com proteção social do Estado. A gente pode afirmar que o Brasil conta hoje com um arcabouço constitucional que tem permitido grandes avanços no combate à pobreza e às desigualdades. Lembrando que essa postilha é de 2014, então a gente precisa atualizar algumas coisas depois. Porém, ainda há muito que se caminhar para que a gente se torne um país com menos desigualdade. Saiu essa semana, gente, estão sondados de 2007, de uma agência que faz o ranqueamento dos países desiguais, o Brasil caiu 19 posições, hoje nós somos o décimo país com mais desigualdade social no mundo e na América a gente só perde para Honduras. Honduras, mas vamos lá. Vamos ver um pouquinho sobre a evolução da proteção social brasileira no século XX. Vamos pegar a década de XX e vamos até a Constituição de 88 primeiro. Bom, em 1923 a gente pode ter como um marco, nesse ano foi estabelecida uma primeira política pública, ela é considerada a primeira política pública de previdência social para trabalhadores, ela ficou conhecida como lei Eloy Chaves. Essa lei determinava uma criação em cada ferrovia do país de um fundo de aposentadorias e pensões, as chamadas caixas de aposentadorias e pensões. Três anos depois isso foi estendido para outros tipos de trabalhadores, então os trabalhadores das docas, dos portos, navios, foram atingidos e depois os demais setores produtivos. Já na era Vargas, para quem não lembra, é 30 a 45, foram 15 anos, o Brasil se industrializou assim, rapidamente. E isso acabou provocando mudanças substanciais na estrutura ocupacional da população e na sua alocação nos setores econômicos. Então a gente pode dizer que a questão da agricultura foi atingida, mais êxodo rural, mais cidade ficando inchada, a periferia começando a surgir com muita força, uma industrialização muito forte e uma certa necessidade de serviços na cidade. As pessoas não tinham saneamento básico, não tinham onde comprar coisas, então assim, foram vários processos acontecendo e se complementando nesse crescimento das cidades. Então a quantidade de pessoas empregadas na indústria cresceu muito, o que provocou o crescimento das cidades e dos problemas sociais típicos desse momento. Uma certa escassez de questões urbanas, saneamento, habitação e até assistência e saúde, não tinha para dar conta de todo mundo. Então a partir de 1933, Vargas criou vários institutos de aposentadoria e pensão, os chamados IAPs, que eram instituições vinculadas aos sindicatos de trabalhadores e eram destinadas a prover a esses alguma assistência médica e até outros benefícios sociais. O gasto social começou a aumentar significativamente, isso até 1960. Em 1960, esse quadro começou a dar uma freada, porque teve uma aprovação no Congresso da chamada Lei Orgânica da Previdência Social, que estabeleceu a homogeneização dos planos de contribuição e de benefícios. Então acabou dando uma freada inclusive nos gastos sociais. Mas ainda vai piorar um pouquinho. A gente teve o golpe militar. No golpe militar, a Instituição Nacional de Previdência Social, já era chamada INPS, a representação dos trabalhadores e dos empregadores no conselho gestor foi extremamente reduzida e quem ocupou esses lugares eram os militares. Então a gente perdeu a hegemonia de trabalhadores e outros representantes para os militares. Obviamente que os militares não iam administrar em favor da maioria do povo. Então a gente já começou a ter mais perdas em relação a benefícios sociais. Próximo passo, política social após a redemocratização. Vamos pegar então alguma coisa da Constituição de 88 até os dias mais atuais. Os anos 80 foram marcados por forte recessão econômica lembrando não apenas no nosso país no mundo todo então não tem como a gente escapar. Mas a América Latina sentiu bastante porque nós tínhamos vários países com a questão da dívida externa e a gente tinha que dar conta disso de alguma forma. então a gente teve inflação estagnação econômica desemprego de várias pessoas na época teve muito suicídio também que não era muito televisionado mas a gente consegue ver isso nos materiais que vocês tem para ler também então a economia ficou bem complicada naquela época e as receitas que eram uniundas de tributos e contribuições também reduziram por conta desse problema econômico então a gente tinha menos dinheiro ainda para investir no campo social então é nessa década que o Brasil foi tomado por uma grande expansão dos movimentos sociais justamente em oposição ao regime militar o alto da campanha pelas diretas já que foi assim em 84 foi um boom trouxe na Suisse ter um conjunto de demandas da sociedade organizada relativas a uma nova configuração do sistema público de proteção social então tinha muita desigualdade muita pobreza e elas assolavam a maioria da população a nova constituição federal que foi promulgada em 88 reflete amplamente essas demandas tanto é que ela ficou conhecida como constituição cidadã e veio tentar garantir direitos para toda a população contudo a inflação chegava a 1500% ao ano é uma coisa louca inflação galopante e iniciou uma reação organizada dos grupos mais conservadores no Brasil nessa reação conservadora se inclui a própria eleição de Fernando Collor que em 89 postergou o quanto pôde a regulamentação que falava sobre as questões sociais ele botou um freio nessa parte realmente aquela altura os organismos financeiros internacionais recomendavam que os países endividados especialmente os da América Latina realizassem um ajuste chamado de ajuste estrutural tendo em vista a estabilização monetária e fiscal para isso eles propuseram algumas coisas redução do gasto social pelo Estado reduzir mais ainda mediante a privatização de serviços e esquemas de proteção social e o direcionamento das políticas sociais ao atendimento apenas dos muito muito pobres na escala de rendas os anos que se seguiram foram caracterizados pelo subfinanciamento de toda a área social então o desempenho dos gastos sociais nos governos do FHC foi um pouquinho melhor do que os das suas gestões antecessoras isso é inegável especialmente no seu primeiro mandato apesar disso os investimentos sociais ainda permaneceram submetidos às políticas de ajuste macroeconômico e foram redirecionadas para programas sociais muito focalizados então contrastando com as políticas focalizadas a gente tem as políticas universais o que é isso as políticas universais elas são aplicadas a toda população sem restrição de qualquer natureza um exemplo que a gente tem no Brasil é o sistema único de saúde todo mundo tem acesso caso queira tá então é um sistema considerado universal bom a orientação para conferir prioridade a políticas focalizadas assim como ampliar a participação do setor privado na provisão de serviços sociais ainda na forma de empresas ou das conhecidas ONGs organizações não governamentais ou também as OSCIPs como é o nome mais correto juridicamente né decorria das recomendações do consenso de Washington então a gente tava seguindo a chamada cartilha do FMI né então vamos falar um pouquinho sobre isso a gente teve que fazer alguns acordos com o Fundo Monetário Internacional um em 98 e outro em 2002 né que estabeleciam metas rígidas de superávit fiscal houve uma crise cambial inclusive tá que afetou muito o país em 99 e a gente seguindo a cartilha da FMI né observação o FMI já reconheceu há um ano ou dois atrás que os países que seguiram a sua cartilha eles não tiveram um desenvolvimento social atrelado ao desenvolvimento econômico tá quem não seguiu a cartilha teve mais sucesso no desenvolvimento econômico e social do que nós da América Latina eles já reconheceram então não tem por que a gente continuar insistindo nisso bom esses acordos implicaram numa desaceleração da economia e profundos cortes nos investimentos públicos especialmente na área social tá é a primeira coisa a ser cortada geralmente a área social então depois nos seguintes períodos presidenciais né que começaram em 2013 então já é governo Lula a situação não muda muito tá em seu início o governo manteve os rigores do ajuste fiscal a gente ainda estava seguindo a cartilha do FMI o próprio ano de 2003 foi terrível para a economia brasileira em consequência aos temores que o mercado tinha em relação à eleição do Lula contudo a partir de 2004 o crescimento foi retomado mantendo uma trajetória ascendente até o final de 2008 quando se abateu sobre a economia mundial né a chamada crise originária da bolha americana bolha imobiliária americana nesse período a arrecadação do tesouro cresceu expressivamente então a gente teve muita folga nas contas públicas e a gente conseguiu realmente voltar a investir nas áreas sociais os cortes foram seletivos tá e não atingiram as rubricas da previdência e da assistência social que são garantidas pela nossa constituição a renda distribuída por meio de alguns programas tem sido fundamental para a redução das desigualdades no nosso país e da expansão do consumo no país nos últimos anos então há quem nunca tinha comido carne na vida tá principalmente na região do agréstio do nordeste mas ainda é preciso a gente fazer mais tá a gente precisa literalmente abrir o olho ficar atento a gente não imaginava vários retrocessos que iam ser impostos pra gente principalmente no ano que a gente vive 2017 tá apostila vai até 2014 mas a gente precisa atualizar algumas coisas então vamos fechando a aula de hoje deem uma olhada lá e a gente conversa depois nos fóruns tá a gente tratou um pouco né da história da proteção social promovida pelo estado no mundo né focando a Europa onde começou assim como das políticas sociais afunilando pro Brasil desde os seus primórdios procurando deixar clara a importância da política e do estado como instâncias necessárias a superação da dívida social no país né que tem como grande parte ainda a sua população tá bom gente então a gente se vê por aí né que tem a gente se vê por aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto